Ciclos do Forró Fico contando as horas pra poder te ver Quando amanhece o dia e estou sem ninguém Coração fica doente sem você, meu bem Então volta, volta, dá mais uma chance Sei que errei, pois foi só um lance Dá uma chance pra gente conversar E eu cometo que é sempre te amar Toca aí, vindo som Virei no som Virei no som Arroz ele no som Essa é nossa Essa é nossa Papia que tá dentro É cada vez com a escura de você Fico contando as horas pra poder te ver Quando amanhece o dia e estou sem ninguém Coração fica doente sem você, meu bem Então volta, volta, dá mais uma chance Sei que errei, pois foi só um lance Dá uma chance pra gente conversar E eu cometo que é sempre te amar Sucesso nosso Então volta, volta Ciclos do forró Ao vivo Eita, ciclos do forró Robson, divulgações Bruno Silva, tudo junto Sucesso do líder Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor, não me compara Tá contra o Andy Se entrega, porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Para tocar no seu paredão, no seu som tomotivo Estoura aí, vim de som Caminhão, áudio e vídeo Mateus, vim do Quixada Lucas, divulgações Bora, vim do Quixada Bora, bilim do Sol Não é bem que você pense Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua segurança Tá criando ele Que a gente é uma lindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara E o Benedito fez sofrer E o Benedito fez sofrer Mas por favor, não me compara Tá contra o Andy Se entrega, porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Te amar não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá contra o Andy Se entrega, porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Opressão! Siglos do forró É pra estourar no seu paredão Toca aí, vim de som Arrocha, bebê Ha-ha, ha-ha Nho cantou, nho cantou Lágra bendiz É nóis Pum, pum, pum Sucesso pra tocar no seu paredão automotivo Siglos do forró Chama Estoura e vim de som É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de um prazer Ai, meu espécie Ô Miguel, esquece Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o teu estresse Imagina Se ele escolhe A marquinha que eu deixei no seu tangote Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de um prazer A raiva e o estresse Ô Miguel, esquece Olha a pressão Olha a pressão Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o teu estresse Imagina Se ele escolhe A marquinha que eu deixei no seu tangote Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o teu estresse Imagina Se ele escolhe A marquinha que eu deixei no seu tangote 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 A marquinha que eu deixei no seu tango 主 Daqui a pouco ela tá encostando Sabia que sou louca e sem coração Mas quando ela liga o DJ dá atenção, né bebê? Eu mando o voto, a vocalização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o teu esquema preferido Eu dispenso a balada, as amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o teu esquema preferido Porque eu sou o teu esquema preferido Chorra! Chorra! Círculos do Farrar É estouro, papai Lucas Divulgações do Quixada Bora, vim de som! Homem do Paredão! Homem do Paredão! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabia que sou louca e sem coração Mas quando ela liga o DJ dá atenção, né bebê? Eu mando o voto, a vocalização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o teu esquema preferido E eu sou o teu esquema preferido Ela dispensa a balada, as amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o teu esquema preferido Porque eu sou o teu esquema preferido Ela dispensa a balada, as amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o teu esquema preferido Bota a dança, bota a dança, bota a dança A lotanagem é divulgações Galera do Curralinho, tamo junto Pra estourar no seu Paredão Siglos do Forró Estou, estou, estou Eu vou mandar um som, depois cair no forró Pra ficar animado, eu tô caçando do forró Vem cá no Paredão, eu posto de gasolina Tomar uma gelada e chamar muita menina Quando tiver rotada, não sei o que fazer Eu vou botar no Paredão e fazer o chamei Oi, nega! Asga no Forró Oh, tá agupado de vó Tá agupado de vó Tá agupado do Paredão Oh, meia tá de forró Pensa na banda, amor, e a pegada é uma só Outra rabufato de forró Tá agupado do Paredão Oh, meia tá de forró Pensa na banda, amor, e a pegada é uma só E a do sax E a do sax E a do meu véi Siglos do Forró E essa nossa Grava aí, DNC10 Eu vou botar um som, depois cair no forró Pra ficar animado, eu tô caçando do forró Vem cá no Paredão, no posto de gasolina Tomar uma gelada e chamar muita menina Quando tiver rotada, não sei o que fazer Eu vou botar no Paredão e fazer o chamei Aí Leu da cordeão, tá com o dedo Peixinho Oh, meia tá de forró Pensa na banda, amor, e a pegada é uma só Oh, meia tá de forró Oh, meia tá de forró Pensa na banda, amor, e a pegada é uma só Vai Cuida Toca aí, Vinicom 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 Robinson, divulgações Silva Matheus e Tapiona Tapiona Segundo o Forró Eita, Forrazão Vai Vamos dançar Eu achei que podia bem, mas eu estava errado E vou ver pra mulher, que bebe educado Não aguentei um bala, ela não tira o papo na mão Cachaça no gargalo, pra mim não dá não Mulher toma decisão Mulher toma decisão Vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher toma decisão Decisão Vai morrer de cirrose E aí platinum E aí, como é você, só vai poder uma desmar Casta Janeiro Maravilha Show papai, Lucas, divulgações do Quixadá, a louça de Neolanda, posto Avenida, tamo junto. Show! Cuida! Show papai, Lucas, divulgações do Quixão. 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 Show papai. Da fumaceira no breu A plebosada dos opales queimando de pneu Vi quatro amigo meu E pro crime de otário Vi cinco preto na favela Vira empresário Agora é chefe 9 rebaixada Jet no engate da danada Aqui pra Riviera é quase nada Descendo a bachada Senta acelerada Um dia eu vi Me estendo cadente Fiz um pedido Meio fui atendido Era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui A relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito Não demorei conquistou J.M. Variedades Tá com os signos do forró Show Show Vai relembrar sua infância Sucesso 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 Ooooo Ooooo Simos do forró Forró Anomato Divulgações Divulgações Da piuna Vamos juntos Cuida Vamos dançar forró Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Mas meia noite Tô aí Enquanto Todo aquele jeito Que a gente se amar Faz tempo Que eu tô te olhando E te desejando Mas você sabe Ficar disfarçando Que é seu marido Não montar Eu usei Você trabalha com gente Não já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Enquanto a gente Fez amor Você tem meu amizade Enquanto dá vontade Se tiver saudade Ou se tiver doente O lugar da gente Me chama Que eu vou Na rede armada No sofá da sala No quarto do meu banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Amor Vindo o som Vindo o som Lucas Divulgações De Xadá Amor Falte Divulgações De Bonibé Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Mas meia-noite Meia-noite Encontro Por aquele jeito Que a gente se amar Faz tempo Que eu tô te olhando E te desejando Mas você sabe Ficar disfarçando Que é seu marido Não matar Eu sei que você Tá com a gente Não já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou E quando a gente Fez amor Você tem meu amizade Quando der vontade Se tiver saudade Ou se tiver doente O lugar da gente Me chama Que eu vou Na rede armada No sofá da sala No quarto no banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu amizade Quando der vontade Se tiver saudade Ou se tiver doente O lugar da gente Me chama Que eu vou Na rede armada No sofá da sala No quarto no banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Amor É forró que tu quer Então receba Bebê Simples do forró Ao vivo Sucesso Sucesso Pra tocar o seu paredão Bora vim de som A estourar do chorão Pode arrumar as malas Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desertar Não tô nem aí Deixe por falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser mulher Mulher da minha vida É sucesso papai Estourar Estourar Pra tocar o seu paredão Signos do forró Signos do forró Pode arrumar as malas Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as malas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desertar Não tô nem aí Deixe por falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser Mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser Mulher da minha vida Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ô pressão É desse jeito papai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Corra bilino Homem do paredão Vinição, vinição Estourou, estourou Sucesso pra tocar o seu paredão Estourou, estourou Estourou Tchau Vai, vai 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 Bora, vinição Homem do paredão Homem do paredão Quando eu passo de Hilux As novinhas gostam Só porque tenho dinheiro E sou vaqueiro da Roselas Não gostam de cavalo Só da minha Hilux As novinhas quando chegam Diga, chega, chega, chega Diga, se elas estão de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E quando eu ligo Meu paredão As novinhas ficam loucas Na pegada do raqueiro E elas piram na pegada Do patrão Andar de arraio Só porque eu digo assim Eu digo assim Estão de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Ô pressão É desse jeito Sigam os do fone Sigam os do fone E quando eu faço De rai-lux As novinhas gostam Só porque tenho dinheiro E sou vaqueiro da roça Elas não gostam De cavalo Só da minha Hilux As novinhas quando chegam Diga, chega, eu digo assim Gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E quando eu ligo Meu paredão Paredão As novinhas ficam loucas Na pegada do maloque Ela louca Na pegada do patrão Andar de arraio Só porque eu digo assim Gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Pra estourar no forró Sucesso gasolina Olha a pressão, olha a pressão Olha o seu paradão Signos do forró Signos do forró Eita Raimunda Olha quem chegou no forró Bruno Silva Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saíada, seja criança, voltava na segunda Pensa numa novinha, como essa falha não pode Já quebre ser a rada Conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saíada, seja criança, voltava na segunda Pensa numa novinha, como essa falha não pode O letão que já quer mexer a rada Ô vem cá Raimunda Ô vem cá Raimunda A nega é safada, mas é gostosa de bunda Ô vem cá Raimunda Ô vem cá Raimunda A nega é safada, mas é gostosa de bunda A nega é safada, mas é a safada que o nome dela é Raimunda A nega é safada, mas é a safada que o nome dela é Raimunda O letão que já quer mexer a rada Conheci uma novinha que o nome dela é Raimunda Saíada, seja criança, voltava na segunda Pensa numa novinha, como essa falha não pode O letão que já quer mexer a rada Ô vem cá Raimunda Ô vem cá Raimunda A nega é safada, mas é gostosa de bunda Ô vem cá Raimunda Ô vem cá Raimunda A nega é safada, mas é gostosa de bunda Ô nega Silvão Você curtiu? Bonifácio Divulgações Alô Tinto Divulgações O rei do youtuber O João Cuida! Não venha me jogar falando que eu sou assim Imperfeito pra você Mas Intente seu defeito Sei que ninguém é perfeito Alô comi Escuta o que eu vou falar pra você Estudo o que eu quis Eu só não quis Que vez pra você Falei que eu nunca queria você Porque eu sou imperfeito E você ia se arrepender Eu sou perfeito Eu não tô nem aí Eu nunca pedi ninguém pra vir gostar de mim Estou apaixonado e sem problemas eu Meu coração trancado e nunca vai ser teu Eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu nunca pedi ninguém pra vir gostar de mim Estou apaixonado e sem problemas eu Meu coração trancado e nunca vai ser teu Ser feliz Não venha me jogar falando que eu sou assim Imperfeito pra você Mas Intente seu defeito Sei que ninguém é perfeito Alô comi Escuta o que eu vou falar pra você Estudo o que eu quis Eu só não quis Que vez pra você Falei que eu nunca queria você Porque eu sou imperfeito E você ia se arrepender Eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu nunca pedi ninguém pra vir gostar de mim Estou apaixonado e sem problemas eu Meu coração trancado e nunca vai ser teu Eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Eu não pedi ninguém pra vir gostar de mim Estou apaixonado e sem problemas eu Meu coração trancado e nunca vai ser teu Eita forrazão, é você que nos diga essa forró A rozeira do som, caminhão, áudio e vídeo de Quixadá É signos do forró, é show papai, sucesso pra tocar no seu paredão Vem cantar o nome dela aqui perto de mim O lábio eu com saudade logo entou e vi Logo eu, e aí, sem esquecer A lá da minha mente, joga de independente, esse coração covarde, mas isso não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa, depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira, depois de três dias de bagaceira, joga sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Ei, Tupacão Mendes, essa é a pior parte, hein? É sucesso, meu cantor, pra estourar no seu paredão, bora, vinho e som Filinho e som É nóis, pai Galera do sol, tomo ativo Estoura Do bagote com o rarinho, tamo junto Vai, vai Você fala o nome dela aqui perto de mim Por lá que eu tô com saudade, não aguento ouvir Logo eu Vem te esquecer A lá da minha mente Joga de independente Esse coração covarde Mas isso não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa, depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá, pra mim abraçar A pior parte é na segunda-feira, depois de três dias de bagaceira, joga sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Estoura, menino O pressão O pressão Alô, Júlio Sousa Autônio Filho Davi José Alô, Jonas A turma do Panidé Signos do Forró Alô, Chicão Alô, Jonas Nada que eu fazia não é suficiente Eu não te dou Não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês E eu não te dou nem um mês Não me gay E era insuficiente Vai entender Tudo que eu queria Era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor Não vai achar tão fácil Assim Que em pouco tempo Vai querer voltar pra mim Eu não te dou Uma semana Vai dizer que ama Eu não te dou Nem um mês Vai querer voltar Eu não te dou Uma semana Vai dizer que ama Eu não te dou Nem um mês Vai querer voltar Vai querer voltar Vai querer voltar Agora negue cabelera Tudo bem do seu visual E o seu do teu telar Junto com a porta Ciclo no forró Estoura o vinho do paredão Bora brilhinho do som Bora brilhinho do som Bora brilhinho do som Mostro o avenida Almoço de me Almoço de me Anda Juntos Eu não te dou Uma semana Semanar Vai dizer que ama Eu não te dou Mes Vai querer voltar Eu não te dou Uma semana Me vai dizer que ama Eu não te dou Nem um mês Vai querer voltar de vez Ô sucesso Tá estourando o seu paredão Toca aí, vini som Filho no som Tomotivo RRK Alô Romero, tamo junto Esse é forte Sucesso novo do ciclo do forró Princesinha da favela Vocês são de Alcantão Vai E esse é o nosso Lá na rua onde moram Eu conheço uma menina Ela é a mais bela Só ela me fascina Todo dia Passo perto Quero chamar sua atenção E aqui um dia desse Vou ganhar sua conexão Rápido e violino Os olhos verdeados Eu vou fazer de tudo Pra ficar do teu lado E olha ela E olha ela Na janela E olha ela Princesinha da favela E olha ela E olha ela Na janela E olha ela Princesinha da favela RONI FAT RONI FAT DIVUGAÇÕES JUNTO FINISON FINISON Lá na rua Onde moro Eu conheço uma menina Ela é a mais bela Só ela me fascina Todo dia Passo perto Pra chamar sua atenção E aqui um dia desse Vou ganhar sua conexão Rápido e violino Os olhos verdeados Eu vou fazer de tudo Pra ficar do teu lado E olha ela Olha ela Na janela E olha ela Princesinha da favela E olha ela E olha ela Na janela E olha ela Princesinha da favela Forró Alô Carlos Henrique Mateuzinho do Bichadá E essa é a nossa Princesinha da favela Caronceiro do forró